E aí, pessoal, uma das diferenças entre o governo Perón e o governo Vargas e outros governos populistas vai ser o processo de nacionalização. E para o capital não há nada pior, não há nada mais tenebroso, não há nada mais... Meu Deus do céu, é o pesadelo do industrial, é o pesadelo do capitalista você ter sua empresa nacionalizada. O que é ter uma empresa nacionalizada? É a empresa deixar de ser privada, certo? Se você, sei lá, você é dono de uma siderúrgica que é privada. Então o Estado vai dizer para você, olha, eu vou virar dono dessa empresa. O Estado argentino, o Estado brasileiro vai se transformar em dono dessa empresa. A gente vai cumprir essa empresa de você. Aí você pode dizer, não, eu quero um bilhão de reais para a minha empresa. Aí o Estado vai dizer, não, eu vou pagar tanto e o problema é seu. Isso ocorre, certo? Isso ocorre não só com as indústrias, mas isso ocorre com tudo que tenha, digamos assim, um interesse público de relevância. Quando a gente pega a Copa de 2014 aqui no Brasil, a gente vai ter uma série de famílias que vão perder suas casas para que alguns estádios nasçam ou para que algumas rodovias apareçam e tal. Isso é muito comum, né? O que a gente chama de nacionalização. E isso é uma característica exclusiva do governo de Perón, certo? E é a partir dessa nacionalização, pessoal, que as tretas, que o problema do Perón com a elite industrial e a elite política do país vai começar a se acentuar. A partir desse processo, dessa tentativa que ele tem de nacionalizar bancos, companhias de água, luz, telefone e tudo mais, o capital vai começar a forçar a saída dele. Ele vai começar a perder a mão com essa elite e ele vai se aproximar cada vez mais do povão e da classe média, certo? E a partir daí, a partir desses problemas que ele vai passar a enfrentar, ele vai, aos poucos, perder o poder. E, à medida em que isso acontece, o Perón passa a se transformar e a ter cada vez mais características de autoritarismo. Então, a resposta que o Perón vai dar a esses conflitos, a esses problemas, a essa perca do poder político dele, é justamente a de perseguições. Censurar meio de comunicação, parecido com o que Vargas vai fazer, só que o Vargas vai dar um golpe de Estado, o Perón não vai fazer isso. E, a partir do momento em que há uma crise econômica profunda na Argentina, então, o Perón, que não vai conseguir mais dar direitos trabalhistas ao povo, aumentar o seu salário e tudo mais, ele vai perder o controle tanto da população da classe média, ele vai perder tanto o controle, digamos assim, tanto a sua influência política com a classe média, com o povão, principalmente das áreas urbanas, e ele já tinha perdido o controle dessa galera, da elite industrial do país, da elite fundiária, dos grandes fazendeiros e tudo mais. E aí, quando ele perde esses dois apoios populares que sustentavam o governo dele, ele é deposto, certo? Ele vai ser expulso do governo. Tranquilo, pessoas? Alguma dúvida? Não, tudo certo. Tudo certo? Não, tudo certo.